Música Até meio que me estive O meu espalho é um tempo Longe de você Se chega em tristeza Se sente comigo Aqui Nesta cerveza De bar Pelas do meu corpo Me dê O teu ombro Música E é Para eu chorar Chorar De tristeza De tristeza De amar Música 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 Se chega em tristeza Se sente comigo Música Se sente comigo Música 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 Música